Bem-vindos à TV3. Iniciamos hoje terça-feira, dia de carnaval, com uma notícia bastante importante da Austrália, ou seja, hoje saiu a taxa de juros da Austrália que se manteve exatamente a mesma coisa, ou seja, não se previa grandes alterações e de facto não houve grandes alterações, mesmo no statement não existe nada para já que nos indique aquilo que poderá ser o futuro, iremos fazer um post sobre isso para também estarem informados daquilo que aconteceu e qual foi, o que é que a Reserva Federal da Austrália divulgou para o futuro. O dia de hoje é um dia que prende-se muito com PMIs e também com retail sales, vão sair os PMIs dos principais países, ou seja, da zona euro já saiu um bocadinho superior ao previsto. Do Reino Unido também já saiu um bocadinho superior ao previsto. Mais à tarde iremos ter dos Estados Unidos e também do Canadá que não aparece aqui. Ainda referente aos Estados Unidos, temos também o New Home Sales que vão sair às 3 da tarde e o Federal Budget que vão sair às 7 da tarde. Atenção também à noite, o Filipe Vau, governador do Banco da Austrália, irá falar. Veremos o que é que ele vai dizer e veremos se poderá trazer algumas movimentações bastante interessantes no mercado. Por isso, algum cuidado a partir das 10 e 10. No dia de hoje, e tiramos a espera até agora, pois tivemos a ver o retail sales, ou seja, saiu o retail sales agora desde a manhã da zona euro, um bocadinho superior ao expectável, ou seja, não com grandes diferenças, mas um bocadinho superior ao expectável, apesar de no mercado, não estar a fazer grandes, grandes flutuações, mas mostra aqui um bom indicativo para a zona euro para dar-nos bons sinais daquilo que poderá acontecer. Hoje saiu também a ata da última reunião do MPC, iremos divulgá-la também para vocês poderem ler atentamente o que é que Mark Carney e os outros membros do Comitê da Política Monetária do Reino Unido querem fazer na próxima reunião ou na divulgação da próxima taxa de juros. Recordar que no dia 7 desta semana, ou seja, na quinta-feira, irá sair taxas de juros do Banco Central Europeu. Atenção, começar já a preparar as nossas operações para precaver essa situação. Em termos de mercado, continuamos a ver um mercado razoavelmente parado, ou seja, o mercado está à espera de algumas movimentações fortes. O euro, como podemos ver, hoje não teve assim grande reação às notícias, apesar de favoráveis, mas não teve grande reação às notícias. Continua aqui impávio e sereno. A GBP-USD está agora a tentar recuperar desta queda que teve aqui de três dias. Veremos se terá forças para o fazer ou se irá continuar a descer, sendo que neste momento esperar que ele rompa aqui este suporte de 1.311 ou esperar que ele rompa esta resistência de 1.3293 para nos dizer aqui alguma coisa. Aliás, resistência um bocadinho superior. NZD-USD e ALD-USD mantêm-se iguais aqui com o ALD-USD, como podemos ver, teve aqui um impacto de 25 pips quando saiu a divulgação da taxa, mas nada de mais, ou seja, continua tudo igual. Por essa razão, muito cuidado então com hoje às 10 da noite, quando o Filipe Paul for falar, vamos ver se ele poderá trazer aqui algumas movimentações interessantes de mercado. De resto é tudo, muito bom Carnaval e boas transações. Obrigado.